Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Sarinha Blocks Games com a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games. E oi gente, a gente tá aqui no Hungry Friends. Isso aí Sarinha, Sarinha, os Rainbow Friends estão com muita fome. Mas não são só eles que estão com fome, nós também estamos. Isso aí. Nós vamos pegar a comida deles. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nem o vídeo e... Deixe o like, Blocks. Vamos lá? Vamos lá, Sarinha. Vamos procurar por eles? Vamos. Olha. Roxo, azul. Laranja. Ai, amo laranja. Toma. Toma, toma, toma. Sarinha, você tá pegando de todo mundo? Sim. Toma. Meu Deus. Pronto, gente, já tô com sete. Eles passaram por cima de mim, eu saí rolando. Nossa, tem uns que são assustadores. Ai, eu morri pro branco. Tem uns que nem existem no jogo. Ah, eu vi uns assustadores, meu Deus do céu, gente. Todos são assustadores, né, amor? Não, mas tinha um que era mais assustador de todos, Sarinha. Ele é como? Ah, escuro. Não sei, deixa eu ver de novo. É tipo um roxo escuro. Ai, Sarinha. Peguei do pesadelo azul. Peguei do popo. Peguei desse, peguei desse, peguei desse, peguei desse. Não! Tinha pegado de todos. Eu até ganhei. É problema. É mesmo, Sarinha. Boys! Gente, tem boys agora. É, Sarinha, daqui a pouco o boss vai estar chegando. Não, não. Já tem o boss. O boss preto ali, ó. É? Uhum. Ai, meu Deus, ele matou uma menina. Ah, ele já apareceu? Deixa eu pegar a comida dele. Peguei a comida do boss. Meu Deus, eu tô vendo ele ali. O boss. Nossa, e ele tem uns chifres. Sim, eu peguei a comida dele. Ele é muito assustador, gente. Caramba. Eu vou pegar do laranja original. Eu acho que ele foi embora agora. Não foi? É, eu acho também. Olha, eu peguei do blue, Sarinha. Eu tô com dois. Vou pegar agora do rosto. Nossa, eu peguei um bicho esquisitíssimo que eu nunca vi na vida. Tô com dois agora. Vou pegar do branco. Agora eu vou pegar do cinza. Ah, esse cinza. Nossa, parece uma formiga esse cinza. Nossa, será que é uma versão do orange? Não, não parece não. Parece uma formiga, Sarinha. Peguei do amarelo. Vou pegar esse daqui, gente. Ai, socorro! Que isso? Meu Deus! Eu não tô enxergando nada na frente. Já sumiu pra mim. Ó, gente. Ó, gente. Eu tô com quatro agora, hein? Gente, que bicho estranho é esse? Meu Deus. Ah, então é esse que eu falei com você que era assustador. Eu acho que é esse. Que você passou aí agora. Quero saber então agora qual é a formiga. Tô com um sete. Tá escrito assim, grey, grey. Grey é cinza. O roxo original. Peguei do roxo original. Grey é cinza, mamãe. É, então. É o cinza. Meu Deus, me pegou. Tô bem? Não tá me enxergando nada? Eu tô com oito, gente. Eu vou pegar agora do preto aqui. Verde original. E o grey que me pegou? Nossa, gente. Eu pense que era preto. Tô tão preto esse verde, hein? Ai, não. Tem que ser com pontos pra se transformar, né? O mais barato é 224. Não, o mais barato é 500. Senta aqui, garoto. Mas, Sarin, então a gente precisa pegar bastante comida pra gente poder se transformar, hein? Sim, mamãe. Eu já tô com 293. E você? Tô com 224. Ali é o grey. Não parece uma formiga gigante? É uma formiga, eu acho, né? Não é possível. É, eu acho que é mesmo, Sarin. Ela é uma formiga ou uma aranha? Nossa, eu tô com quatro pratos agora, Sarinha. Nossa, mamãe. Nossa, o amarelo. Eu tô com nove. Ai, o que é? Esse garoto tá pegando de mim esse chato. O garoto tá com nove, Sarinha. Esse garoto tá me seguindo pra lá e pra cá, querendo pegar as minhas coisas. Sarinha, você viu o... Sarinha, você viu o... Ai, gente, tô com a tela toda doida, eu não sabia o que era. Ai, Sarinha, você viu o amarelo? Aham, eu até peguei dele. Nossa, ele é muito feio, muito feio. Mas ele é o pato? É, o pato. Aham. É um pato muito feio, gente. É aquele lá que o povo achava que ia ter e ia lançar o dois, né? É. É esse mesmo, gente. Ai, Sarinha, eu tô doida pra depois poder me transformar neles. Aham. Ih, peguei da formiga gigante de novo. Será que você pode comer as pessoas se você se transformar neles? Acho que não. Acho que é só pra... Só pra ficar transformada. Gente, tem um branco. Você viu o branco? Sim, eu tô com ele. Tá. Ele parece mais um cup e red. Ih? Ai, gente, eu morri. Essa tela faz a pessoa também ficar lenta. É, mas eu acho que isso é proposital, Sarinha. Pra pessoa não conseguir ficar mesmo muito tempo, entendeu? Ai, quando você fica muito tempo com o prato na mão, a tela fica assim, gente. Que nem televisão antiga. Antigamente as televisões eram assim, Sarinha. Né? Quando não pegava o canal direito, ficava assim. Entende. Eu tô esperando esses daqui. Sarinha, daqui a pouco você vai poder virar eles, hein? Eu tô com 417, só. Então, quando chegar 500, você já pode virar. Ah, tá. Mas é o amarelo. Eu não queria virar pelo menos o rosa. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu tô vendo um ali, o amarelo. Vou tentar pegar o amarelo. Nossa, cara burro, mano. Ele foi na sem fins, Zony. Gente, peguei o laranja ali, o original. Gente, o laranja tá um feio também. Né? Ele não tá muito original, não. Gente, eu tô pegando outro laranja. Deve ser o blue. É, o blue. Blue laranja, né? Sim, girls, baby. Sarinha, você tá pegando... Ah, você tá com dois só. Sim, é o blue. Meu Deus, tem tanto ali vindo atrás de mim. Vou pegar do roxo. Não deve ser o original, deve ser o blue. Não, eu que quero pegar dele. Já peguei. Ah, eu... Nossa, mano. Deixa eu esperar, deixa eu esperar. Esse garoto tem que morrer. Ai, vou pegar do amarelo ali. Ai, ai, ai. A minha tela tá daquele jeito, Sarinha. A minha também. Nossa, eu tô com nove pratos, Sarinha. Nove. Já tô com mais de 500. Hum, eu também estou com mais de 500. Ih, eu tô indo pra safe zona. Eu estou com mil, mamãe. Ah, não. Eu fui pra safe zona e perdi os meus pratos. Que legal, mamãe. Você também perdeu o seu. Não, é porque regenerou, hein? Ah, tá. Ai, gente, chegou o boss. Chegou? Hum, eu tô indo já até ele. Ah, cadê, gente? Eu quero ver onde tá o boss. Boss preto. Como que eu faço pra ele? Eu tô enxergando o boss. Gente, eu vou pegar a comida dele. Se liga, ó. Olha, nossa. Ele é o pior de todos, Sarinha. E ele é o mais rápido de todos. Sério? Ele pareceu o mais lento de todos. Eu falei que ele era o mais rápido sem saber, né, Sarinha? Eu não sei nem quem ele é. Ah, nós ainda não fomos apresentados, gente. Mas por ser o chefão, eu pensei. Poxa, o chefão deve ser o mais poderoso de todos, não é mesmo? Verdade, mas você ganha mais dinheiro. Mas não. Ele não é. Ele é mais lerdo, segundo a Sarinha. Ele é o mais lerdo de todos, na verdade. Sim. Ai, não. Essa tela. Ih, gente. Na minha também, Sarinha também tá. Ai, meu Deus. Segundo ele vai me pegar. Ai, ai, ai. Me pegou, me pegou de 40 de distância. 40 metros de distância, mano. É mesmo, Sarinha? Os bichos estão com a hitbox. Esse jogo tá com a hitbox. Ai, eu vou pegar do boss. Eu achei ele. Vem, querido. Vem aqui. Peguei. Go, 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 go. Peguei do boss. Peguei do... Ai, meu Deus. Essa tela. Tá de sacanagem. Sarinha, tem o marrom também. Você não tinha visto o marrom? Ah! Eu acho que não. Nem sei. Sarinha, eu peguei do marrom. Ele é muito esquisito. Pelo amor de Deus. Esse amarelo, ele não tá nem um pouco bonito. Esse amarelo aqui. Não tá mesmo. Gente, vou falar o mais rápido. É o roxo. O blue roxo. É mesmo? Uhum. Sarinha, eu tô com seis pratos. Inclusive do boss. Ai, gente. Peguei um presente. Ganhei 50 pontos. Tô com 800 já. Ah, pegou um presente? Fica aqui, mamãe. Do lado. Me matou. Sabe quem me matou? O boss. O boss que me matou. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Não é assim, é... Oh, my God. Oh, my God. Sai daqui, garoto. Sai daqui, boss. Cadê? O que? Mano, o boss, ele mata a maior distância do mundo. Esse boss tem hack, velho. Ah, então. Pelo menos isso, né, Sarinha? Ah, mas isso aí é chato, né? Porque parece até que o bicho tem hack. Sarinha, você não me viu, não? Você passou por mim e nem me viu. Parece até que eu tô invisível. Não te vi, não. Não? Olha aí, o marrom. Você viu o marrom como é? Ah, é. Esse bicho. Eu vou te pegar o marrom, é. Nem percebi. Olha, gente, esse garoto. Ai, morri. Ai, Sarinha. Eu morri porque o meu troço travou. Sarinha, aqui, mamãe. Dá um abracinho da mamãe. Cadê você? Aqui. Onde? Aqui. Ah, tá. Aqui, minha filha. Não sou eu. Coisa linda da mamãe. Cadê ela? De aqui, mamãe. Filhinha, dá um abracinho, mamãe. Dá um abracinho. Não. Meu Deus. Coisa linda de mamãe. Eu falei isso é uma coisa que você sentou. Você tá querendo falar que eu... Ah, podia dar pra gente... A gente podia poder pegar as crianças, né, Sarinha? É, é verdade. Vou te pegar, menino. Eu vou te pegar, menino. Coitado do garoto. Ele deve estar lá. Sarinha, se a gente ficar assim paradinho com medo, será que alguém vem correndo na nossa direção querendo pegar o prato de comida? Deixa eu ver. Não, não, mamãe. Vamos... Peraí, peraí. Tem gente passando pela gente. Vamos ficar longe. Vamos ficar longe uma da outra. Pra se enganar. O garoto, garoto. Ah, não. Ele desviou. Mas fica o nosso nome em cima da gente entregando tudo, né? É, mas quem vê os nomes? Sarinha, eu vou te falar uma coisa agora que eu virei o Blue Laranja. Ô, garoto! Ai, ele tá tentando pegar o prato, Sarinha. Agora que eu virei o Blue Laranja, eu estou com mais fome ainda. Eu vou roubar agora sim, vestido de Blue. Vamos lá? Tá bom, vamos. A gente fica mais lento. Eu acho, nem sei. Será? Acho que não. Meu Deus, esse garoto, ele tá com todos. Peraí, eu vou seguir esse garoto. É, ele tá com todos. É, eu também vou seguir. Porque quando ele morrer... Ah, ele tá indo na safe zone pra comer a comida, engraçadinho. Não. Roxo original, vem cá. Olha, o roxo agora vai pra dentro de você. Ah, não, redefinho o monstro. Vem agora que você ia se alimentar. Ó, gente, olha só. Vamos lá, vamos lá. Go, 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 go. Nossa, gente, meus dentes... Nem sabia que o Blue tinha dente, mas tá. Tem dente, Sarinha, tem dente sim. É que o outro não tinha, sabe? Ih, Sarinha, corre que eles vão te pegar. Por que você tá me seguindo, minha filha? Quando você morrer, eu vou pegar suas sobras todas. Então, pode, né? Vou pegar tudo que você sobrar aí. Não, eu vou pra lá, eu vou pegar... Gente, onde tá esse povo? Ah, aqui tem um. Nossa, peguei de um bicho horrível. Eu acho que ficou até mais rápido. É, eu acho que... Ah, não. Não sei. Parece também, às vezes. Meu Deus, tem um orange atrás de mim. Ah, não, é a mamãe. Sorriu. Caraca, mamãe. Você, por um instante, você teve medo, né, Sarinha? Não, não é que eu tive medo. Ela tá pertinho de você. Não, é que eu tive medo, porque eu percebi que ele também tava super mais rápido, entendeu, que os outros. Era o amarelo. Ah, agora é a minha vez de fazer a festa aqui. Ih, morri também. Pô, quando eu ia fazer a festa... Deixa eu ir pra algum lugar aqui. Vamos lá, vamos lá. Hum, eu fingi que tô comendo. Peguei, roubei seu prato, Sarinha. Oh, maga. Peguei do amarelo. Se eu te... Mamãe, se eu te pegar, você vai dar reset. Tá bom. Deixa eu pegar do amarelo original. Vem, amarelo original. Uh! Esse amarelo original não tá nada a ver com o original, mas tá. Ih, mamãe, me pegaram muito. Na verdade, não existe o amarelo original, né? Não. Porque o Rainbow Friends original nem tem o amarelo. Não se preocupe. Verdade, né, tipo... Ei, você tá se aproximando muito de mim. Para de pular, não vale. Ah, aqui não vale o quê? Olha, você já tinha visto aquele ali da frente? Sim, é o verde original, que eu achei que era preto. Nossa, parece preto mesmo. Eu tô com quatro, gente. Vamos tudo... Para de pular, meu Deus. Agora eu vou pegar dessa cambada toda aqui. Uh! 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 Tô com dez, Saria! Dez pratos, Saria! Tô com dez pratos! Só isso? Eu já consegui chegar em treze. Ai, ai, ai! Minha tela tá toda horrível. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá, agora eu vou tentar pegar do verde. Ah, não. O menino vai pegar antes de mim. É, menininho, é? É. Quase que você perde o seu. Eu tava querendo te zoar. Olha, eu vou pegar do branco pela primeira vez. Eu nunca peguei dele antes. Eu não sabia nem que tinha ele. Ah, tá. Esse branco, ah, tá bom. Tô com oz, Saria! Tô com oz, Saria! Mamãe, você vai morrer. Olha quanto eu tô se aproximando de ver. Eu nem posso nem parar, porque eu peguei o laranja. Me pegaram. Ah! Agora eu posso pegar de todo mundo. Ai, laranja, saiu daqui. Meu Deus! Ah, não, gente! Ai! Eu nem vi que eu tinha pegado o deles e morri. Poxa vida! Saria, tem um menino aqui tentando pegar meu prato de comida aqui toda hora. Meu Deus, coitado, mamãe. O boy, gente, vou pegar do boys. Gente, eu sou um blue que pegou até do boys. Não, gente, agora eu não sou um blue, eu sou um orange, né? É, você é um orange. Você é o blue orange. Gente, eu tô pegando... Gente, eu tô com um 14. Nossa, Saria, é com 14? Ah, esse boys me matou com a distância dele da hitbox. Meu Deus, Saria fez uma fila aqui de comida. Nossa! Ah! Definindo os monstros. Mas, sim. Então foi isso, pessoal. Espero que você esteja vídeo, Bloxie. Tchau! Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Uau! 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 Saria Blox Games É o canal da diversão Saria Blox Games É pura emoção Saria Blox Games É o canal da diversão Saria Blox Games Eua! Uau! Tchau, tchau.